Blockchain pode economizar 10 bilhões de dólares para instituições financeiras até 2030. Entre os 300 profissionais de finanças pesquisados em 45 países, 97% acreditam que a blockchain desempenhará um papel crucial em sistemas de pagamento mais rápidos nos próximos 3 anos. Então, embora muitas vezes os países e algumas empresas, algumas big techs, não reconheçam diretamente o valor do Bitcoin, elas reconhecem que a tecnologia na qual o Bitcoin trafega, a estrada pela qual o carro do Bitcoin anda, é algo fantástico. A blockchain é um livro, caixa, que ela funciona de uma forma que qualquer tipo de discrepância, qualquer tipo de falha, qualquer tipo de possibilidade de adulteração fica extremamente escrachado, fica exposto para todo mundo. Então, é por isso que ela funciona muito bem. E esse sistema, explicando de uma maneira bem simples, ela tem o conjunto de blocos, e cada bloco tem informações do bloco anterior e do bloco posterior. Então, qualquer tipo de informação inválida, qualquer tipo de... vamos supor que alguém consiga hackear a blockchain, que até hoje não foi possível, e eu acredito que essa possibilidade não exista nesse momento. Então, aquilo lá ficaria marcado ali na blockchain. E tudo o que acontece, todas as transações são imutáveis. Tanto é que, muita gente inclusive fala, muita gente acredita na questão do Bitcoin ser utilizado por bandido. Cara, se todas as transações de Bitcoin ficam registradas na blockchain, por que cargas d'água um bandido iria querer deixar rastros? Isso daí não faz o menor sentido, porque a partir do momento que você identifica a carteira, que é o dono de uma carteira, você pegou a bandidagem. Você vai saber de onde veio o dinheiro, para onde o dinheiro foi, para onde ele foi depois disso. Você rastraia todo o histórico desde aquele Bitcoin no bloco Gênesis, quando foi minerado. Então, por conta disso, a tecnologia blockchain é de fato algo fantástico, que tende a ser utilizado aí no mundo todo, em várias áreas. Não é só na área financeira não, na área da saúde, e tudo como é coisa. É claro que em determinado momento eu penso que isso daí vai ser utilizado para o nosso mal. registrar e catalogar seres humanos através de um sistema de score social, mas ainda assim, a culpa não é da ferramenta. A culpa é de quem a utiliza e como a utiliza.